Quando vem a menopausa, esse perfil ele se mantém, só que essa elevação, ela some. Em tese, os estudos mostram que não tem uma diferença quantitativa, significativa entre o menacme e o pós-menopausa com relação aos níveis de testosterona nas mulheres. Ele não é preditor de absolutamente nada, até porque tem que lembrar que o mínimo de um valor normal de testosterona laboratorial é zero, até 75, em média. Pois bem, aonde poderia ter um nicho de utilização de testosterona? Existe esse guideline da Endocrino Society, da Sociedade Americana de Endocrinologia, publicado em 2014, que trouxe informações de maneira de evidências, para a gente tentar entender que cenário seria esse. Então, é baseado em evidências que vão de 1 até 3, e o verbo vai mudar desde recomendado, sugerir, até não recomendar determinada prática. Então, a primeira pergunta é, diagnóstico de deficiência de androgênio. Em mulheres, qual é a recomendação? Então, evidência 1, a recomendação é contra diagnóstico clínico. Clinicamente, eu não consigo dizer que uma mulher tem falta de testosterona. Então, aquela história de dizer que ela tem a libido baixa, e isso significa ela ter testosterona baixa, isso não é verdade. Nenhum estudo conseguiu comprovar essa associação de causalidade, seja por sensibilidade ou especificidade entre testosterona baixa, ou níveis, seu indivíduo intersis ou quartis, dentro da normalidade, essa associação com sintoma queda de libido. A segunda recomendação. Uma outra coisa que é muito utilizada, várias pessoas aqui dentro vão para os Estados Unidos, vai CVS, Walgreens e compram DHEA, que nos Estados Unidos é vendido sem receita. Sim, apesar de ser um hormônio androgênio. Contra o uso generalizado de testosterona para infertilidade, disfunção sexual. E aqui tem um exceto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da desordem do desejo sexual hipoativo. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas não deve-se usar para disfunção cognitiva, doença cardiovascular, doença metabólica, doença óssea ou para o bem-estar, que virou moda nos últimos anos. Para dar um up, para dar um get-get-get, só vai lá e dá testosterona. Principalmente a questão das academias. Contra o uso generalizado de DHEA. As evidências, existe uma meta-análise, uma revisão sistemática do ano passado do JCM, que é a principal revista de endócrino dos Estados Unidos, que pegou e fez essa pergunta. Mulheres, na pós-menopausa com função adrenal normal, qual é o benefício de DHEA? Zero. E se vocês pensam na pirâmide de medicina baseada em evidências, meta-análise e revisão sistemática de RCT é a nossa evidência mais forte. Ok? Opa. Aqui. Outra recomendação. Contra o tratamento rotineiro com testosterona para mulheres com hipopituitarismo, insuficiência adrenal ou retirada bilateral dos ovários. Contra a dosagem rotineira de testosterona. Eu só doso testosterona se eu tenho suspeita de hiperandrogenismo. Tumor avariano, tumor adrenal, síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença com característica de hiperandrogenismo. Mas para a queda de testosterona, se o mínimo é zero, qual é o diagnóstico que eu faço? Nenhum. Nenhum. Não existe esse ponto de corte. Existem alguns trabalhos que tentam botar um ponto de corte, talvez de 10 ou de 20, mas isso está longe de ser um consenso ou aparecer em qualquer gadilane. Contra o uso rotineiro, tem algumas exceções, de DHEA na insuficiência adrenal. Pois bem. Quando a imetie da psiquiatria, quando a gente pensa nas disfunções sexuais femininas, e eu estou do lado da Carmita, eu não vou nem falar sobre isso daqui, mas existem as desordens do desejo sexual e que a gente tem a desordem do desejo sexual hipoativo. Então, caracterizada como uma falta ou ausência de desejo em ter atividade sexual, ou mesmo a dificuldade de fantasiar. Deve causar acentuado sofrimento ou dificuldades interpessoais. E não ser melhor explicado por outro transtorno mental ou droga, legal ou ilegal, ou outra condição médica. E aí tem algumas condições endocrinológicas, tem condições associadas com diabetes mellitus, tem condições associadas com hipo ou hipertireoidismo. Então, a gente começa a ter uma situação que é exceção e que vem como diagnóstico de exclusão. Então, tem que cuidar para não achar que qualquer alteração de libido, tratamento é testosterona. Isso não é verdade. Tanto é que nesse guideline da Endocrine Society, está aí. Está a desordem do desejo sexual hipoativo, vocês estão vendo aí em cima. E olha o que eles sugerem e vocês veem como fica difícil às vezes. Não é recomendação, então é sugestão. Grau de evidência, dois. Vamos lá, tudo sugestão. Um trial, para se eu tenho um diagnóstico firmado, que acredite realmente que tem uma desordem do desejo hipoativo, de três a seis meses com uma testosterona. Pois bem, nesse caso, se mediria a testosterona no basal, para entender que ela não tem hiperandrogenismo, e no posterior, para entender que aquilo ali não está fazendo nível suprafisiológico, porque senão você não está dando testosterona, você está fazendo um anabolismo com essa paciente. Revisar essa testosterona depois de seis meses e suspender naquelas que não respondem. Não tem evidência nenhuma de ficar dando se não tiver resposta. É muito difícil esse cenário pelo seguinte, não temos formulação de testosterona pronta para mulheres no mercado. E aí é onde vem o grande viés do guideline. Porque a gente tinha até então um adesivo de testosterona para mulheres chamado Intrinça. 300 microgramas de testosterona. Ficou no mercado durante dois anos. Senhores, senhoras, sabem por que ele deixou de ser comercializado? Pela falta de venda. Porque cai nessa situação de utilização para quem não precisa, numa grande escala, e obviamente não vai funcionar. Então, as que talvez, o nicho pequeno que precisassem, muitas vezes nem chegaram a usar, e o uso inadequado fez com que o laboratório suspendesse a venda. Na realidade, a gente tem um creme de testosterona na Austrália, chamado Testocream, mas também com uma chance real de sair do mercado em curto prazo. Então, vocês veem que eles falam para fazer um trial de três a seis meses, e a pergunta que vem, com o quê? Depois na discussão a gente responde essa pergunta. Sugestão. Então, a gente está com grau de evidência dois. Para quê? Contra, repetindo, contra o uso de, em mulheres de formulação de testosterona feitas para o homem. Virou uma epidemia. Nós temos dois géis de testosterona no Brasil, um se chama Androgel, que é da Besanso, o outro se chama Asheron do Lille. Então, eu falo porque são os que estão no mercado. Por uma discrepância que a gente teve com a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na época eu, presidente da Isbem, o Gilberto Geraldo, pela SBU, mandamos carta para a Anvisa, e infelizmente são dois géis que vendem sem retenção de receita. Então, basta chegar na farmácia e comprar. E virou uma epidemia. E várias mulheres têm usado isso de uma maneira contumaz. Algumas vezes porque falaram para ela, outras porque alguns colegas estão dizendo para usar. Então, isso é um problema sério. Na bula dos dois medicamentos está escrito, não deve ser utilizado em mulheres. Isso não é off-label. Off-label é quando não fala na bula, e você usa para alguma situação não prevista. Isso aconteceu com vários medicamentos ao longo da história. Aqui não. Está escrito para não utilizar. Então, o que foi feito para homem não deve ser utilizado para mulheres. Vamos lá. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, na minha gestão, eu deixei de ser presidente há seis meses, nove meses atrás, não existe nenhuma indicação do uso de implantes de testosterona ou outros derivados androgênicos em mulheres. Virou outra epidemia. Vocês já ouviram falar milhares de casos por aí, aparece no consultório de vocês, talvez algumas aqui tenham, que vão em colegas e que colocam chip hormonal. Chip de testosterona. E com as mais variadas argumentações. Argumentações que é para melhorar o ciclo menstrual, a argumentação que é para melhorar a TPM, mas muitas vezes a composição é de testosterona ou derivados de testosterona. Então, aquilo é basicamente anabolizante. Para não dizer que não existem implantes, existem. A gente tem, por exemplo, implante de progestágeno, que é o Implanon, para a mulher não menstruar, normal, vai lá, compra na farmácia, o ginecologista põe, é diferente desses implantes que você muitas vezes não sabe o que tem dentro. Foi feito numa farmácia de manipulação e o médico põe no seu consultório, pergunta o que tem dentro, não sabemos. Então, fica uma situação extremamente delicada, uma situação extremamente difícil. E isso gerou uma situação de posicionamento das sociedades, principalmente a ISBEM, com relação a esse abuso. Que é o que eu vou falar a partir de agora, então. Então, basicamente, vocês têm que lembrar que os androgênios foram descobertos na década de 30, prêmio Nobel na década de 40, e começaram a ser utilizados de maneira comercial, logo em seguida, final da década de 40, início da década de 50, e para tratamento de uma coisa que se chama hipogonadismo masculino. O homem que não produz testosterona de maneira adequada, seja pela função testicular, seja pela questão hipofisária ou hipotalâmica, ele necessita repor testosterona. Até aí tudo bem. Só que eles observaram que se você utilizasse isso com doses suprafisiológicas, acontecia uma situação que hoje é conhecida como um anabolismo intenso, anabolizante, ciclos de anabolizantes. E a história nos conta várias pessoas que passaram por isso. E o perfil foi mudando do que era considerado atlético na década de 60, vários casos de doping ao longo desse tempo, visto que quando alguém utiliza numa academia testosterona para ficar forte, é uma coisa, quando se utiliza derivados androgênicos para ter benefício em competições, é doping. E isso vai para outro patamar. E a gente tem isso hoje em dia como um modelo estético de beleza, ou um modelo considerado normal. Isso nunca é normal. Isso não é batata doce e peito de frango. Para quem não sabe, os que não estão afeitos, tem várias blogueiras que pegam e põem ela com um abdômen tanquinho, saradinho, e dizem assim, não, só como batata doce e peito de frango. Mentira. Usa anabolizante, tá? Aí quando dá o xabu, quando dá o problema, aí vem para a mídia, teve uma BBB que contou, teve um problema hepático, daí, ah, eu vou confessar, eu usei anabolizante. Ora, as bolas. Claro que sim. É óbvio que sim. Vocês acham que esse tipo de composição corporal é apenas nutrição e exercício físico? Não, não é. Pois bem. Então, as substâncias mais utilizadas no Brasil, vocês vão ver que são substâncias que a gente utiliza para tratamento de hipogonadismo. Os nomes são comerciais porque eles são utilizados para o tratamento de hipogonadismo, durateston, deposteron. Mas, por exemplo, GH, hormônio de crescimento, eritropoetina, que é para melhorar o hematócrito, é utilizado na hematologia, e isso pode ser tanto injetável como em comprimido. E é isso, muda a composição corporal? Muda. Sem dúvida muda. Mas, às vezes, fica algo que está longe de ser esteticamente interessante. Mas, em alguns casos, e aí vocês sabem melhor do que eu, a gente tem situações graves como vigorexia, a gente tem um paciente grave lá no hospital universitário, que trata com a endócrina, com a psiquiatria, e, realmente, a gente tem níveis extremos de situações que precisa de acompanhamento realmente multiprofissional. Mas, de uma maneira geral, as mulheres começam a usar testosterona, que começa com guere-guere de libido, e, às vezes, ela diz assim, nossa, mas se eu aumentar, dá um bem-estar? Pode ser que dê? Pode ser? Por quê? Quando ela começa a usar dose suprafisiológica, ela pode notar uma mudança da composição corporal? Sem dúvida. Pode diminuir massa gorda? Pode. Pode aumentar massa magra? Pode. Só que ela começa a fazer o quê? Os efeitos colaterais. O que vai acontecer? Ela está com hiper-androgenismo. Acne, ela vai ter pilificação, vai aparecer hirsutismo, ela pode ter queda de cabelo, ela pode ficar com a voz grossa, ela pode ter clitoromegalia, que, geralmente, isso já dá um susto, geralmente, nela, às vezes não, às vezes quer. Pode ter alterações menstruais, amenorréia, infertilidade, alteração da mama, composição da mama. Ela muda quando tem essa utilização inadequada da testosterona, e, obviamente, doenças hepáticas também são descritas. Morte acontece. Toda semana, todo mês, vocês vão ver um homem ou uma mulher contando na mídia, os jornalistas contando que teve óbito pelo uso de anabolizante. Isso é o que cai na mídia. A maioria não cai na mídia. Então, a gente começou a ter que tratar sobre isso, porque virou uma moda de uma faixa, será se eu chuto isso, Carmita, uns 5% de médicos picareta no Brasil, que querem fazer uma coisa chamada modulação hormonal. Senhores, hormônio normal é normal. Eu não quero hipotireoidismo, eu não quero hipertireoidismo, eu quero eutireoidismo. Vocês sabem muito bem que eu não quero um cara que tenha transtorno bipolar e hipertireoidismo. Vai afetar a vida de vocês um horror. Eu não quero hiperglicemia, eu não quero hipoglicemia, eu quero euglicemia. Então, dentro do normal, não tem mais ou menos normal. Eu estou falando de hormônios. Eu estou falando de curva de Gaussian, onde eu pego idoso um valor de referência mínimo, um valor de referência máximo. Então, essa história de modular para ficar normal, falácia. As pessoas dão hormônio para ficar com excesso de hormônio e ter possíveis benefícios. Todo o excesso, todo. Aqui, indubitavelmente, é associado com fenômenos de risco. Isso também foi parecer do Conselho Federal de Medicina de 2012. Eu acho que é um dos pareceres mais robustos que a gente já teve do Conselho Federal de Medicina, Carmita. Porque ele realmente traz para a gente um trabalho que o Conselho teve de buscar bibliografia. São dezenas e dezenas de páginas. Quando tentaram criar a medicina anti-aging no Brasil, a medicina anti-envelhecimento, a história da modulação hormonal bioidêntica. E o parecer foi muito claro que o número de trabalhos que eles trouxeram com centenas de bibliografias se reduzia a meia dúzia. E aquela meia dúzia era ausente que tivesse informação verdadeira. E o Conselho Federal de Medicina deixou claro que nenhum médico pode se anunciar como médico que faz terapia anti-envelhecimento. Isso é passível de punição ética no Conselho Federal e ou Regional de Medicina. A gente acabou tendo que fazer isso de uma maneira intensa dentro da sociedade da endocrinologia, porque se criou dizendo assim, os endocrinologistas e outros colegas estão ficando antiquados, são burros, não sabem o que é medicina moderna. Ora, bolas. Medicina moderna é aquela que traz benefício para o paciente sem trazer risco. Medicina moderna é aquela que a gente consegue ajudar sem causar dano. Ajudar levando o paciente com um alto risco de dano, isso não é medicina moderna. Está longe de ser medicina moderna. A gente tem que fazer alguns posicionamentos e isso gerou um material para o colega endócrino, porque recebe todo dia. Eu creio que o psiquiatra também recebe isso todo dia. E muito disso daqui. Tem médico que pega dezenas de hormônios, atiram para tudo que é lado, tentando achar alguma coisa alterada. E olha, senhores, quando você pede exame sem indicação, de uma avaliação clínica bem feita, a chance de encontrar alguma coisa alterada existe. Ou pior, criam novos pontos de corte. Por exemplo, TSH normal vai até 4,5. Ele olha para ti e diz assim, olha, TSH normal agora é até 2,5. 80% aqui ia ter hipotireoidismo, se muda o ponto de corte. Se eu botar a glicemia como ponto de corte em 90, provavelmente 30% aqui vai virar diabético. Então mudar o ponto de corte só cria novas doenças, mas não aumenta benefício. Ok? E a situação é caótica. Isso daqui é de um cara recém-formado. Ele tinha 6 meses de formado, em Curitiba, cobrava R$ 1.000 a consulta. A mulher não tinha plano de saúde e foi fazer. Eram 44 dosagens, R$ 3.000. Só nos exames laboratoriais. Para quê? Para nada. Para criar doença. Todos eram normais, isso chegou para mim, porque ele fez uma bobagem. Aí, vamos procurar alguém, vamos procurar alguém. A menina morava em Brusque, trouxeram para mim. Então o que acontece? Aí vão corrigir algo que não precisava ter sido corrigido, porque ele deu um monte de remédio, que deu um monte de efeito colateral. Por quê? Porque são fórmulas e mais fórmulas. Olha essa daqui. 43 princípios ativos numa única manipulação. E detalhe, essa daqui foi por nutricionista, que acaba sendo outro problema. E as farmácias de manipulação, muitas vezes, manipulam derivados androgênicos sem receita médica. E aí a gente volta para a questão da testosterona. Então muita gente está usando testosterona e às vezes nem sabe. Só finalizando, a questão do bioidêntico, já foi colocado pela Endocrinoc Society. Bioidêntico eu tenho nas farmácias normais. Eu não preciso mandar manipular. Então fica claro, evite manipulação com o intuito de ter alguma coisa melhor. Isso também é uma falácia. Aqui um exemplo de uma paciente que acompanhava comigo, e vocês vão ver ali embaixo, que de repente tem um 166 de testosterona, cujo máximo é 75. Sim, ela começou a usar testosterona, começou a ter efeito colateral, voltou comigo, tiramos e voltou ao normal. Isso é importante. Às vezes tem chance de melhorar, às vezes não tem. Então o que acontece? A gente tem posicionamentos e a gente faz a nossa parte. A nossa parte é tentar evitar que isso aconteça. Entrem depois nesse site, que conta a história de uma paciente, de um dos picaretas, ele deixa claro o que aconteceu com ela, que ela morreu por causa do uso dessas substâncias de maneira inadequada. E a gente vai para a mídia, fala sobre isso, e faz campanhas para tentar esclarecer as pessoas para não usar a testosterona de maneira adequada. Obrigado, pessoal. Aplausos